Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em visita oficial à China, que é a maior parceira comercial do Brasil. Um dos objetivos da viagem é diversificar a lista de produtos brasileiros que são vendidos à China, além de atrair investimentos para concessões na área de infraestrutura. O nosso enviado especial, João Pedro Neto, acompanhou a agenda do Temer nesta sexta-feira. No primeiro compromisso do dia em Pequim, o presidente Michel Temer rendeu homenagem aos heróis do povo chinês, monumento aos cidadãos que se sacrificaram para a construção da República Popular da China, uma tradição para todos os chefes de Estado que visitam a capital do país. Já no Grande Palácio do Povo, Congresso Nacional da China, Michel Temer foi recebido pelo anfitrião, o presidente chinês Xi Jinping. Depois, os dois líderes se reuniram por cerca de uma hora. Michel Temer reafirmou a importância da parceria com a China, falou sobre o novo cenário econômico no Brasil e defendeu a diversificação das exportações para o país asiático. Depois das reuniões, os presidentes acompanharam a assinatura de atos por autoridades dos países. Foram 14 acordos entre os governos e empresas dos dois lados. Entre eles, compromissos para facilitar a produção conjunta de filmes e o intercâmbio entre profissionais de futebol e ampliar de três para cinco anos o prazo de validade de vistos para turistas e viajantes a negócios. É um número enorme de turistas chineses que viajam pelo mundo afora, cerca de 200 milhões de turistas chineses. Nós queremos atrair uma parte desse fluxo para o Brasil. Também foram assinados acordos que reforçam o interesse dos chineses em projetos na área portuária e de ferrovias e na continuidade das obras na usina de Angra 3. Foi assinado ainda o licenciamento para as obras de transmissão de energia no trecho Xingu, Rio de Janeiro, da usina de Belo Monte e o contrato de financiamento para a construção de um porto privado em São Luís do Maranhão, no valor de 700 milhões de dólares. Foi assinado hoje, na presença dos presidentes do Brasil e da China, o financiamento para a CCC, para investimento na área portuária no porto de Itaqui, no Maranhão. Isso demonstra o interesse da China nas áreas portuárias que o Brasil vai amanhã apresentar, que são inúmeras em todo o Brasil. O ministro da Agricultura disse também que o governo chinês anunciou que vai credenciar novos frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina para o país asiático. O presidente Xi Jinping anunciou hoje, na reunião com o presidente Temer, a abertura de mais plantas frigoríficas, de novos frigoríficos que poderão exportar para a China. Isso é uma notícia muito boa para o Brasil. Nós temos mais de 80 plantas numa lista, numa fila, esperando. E agora, com essa determinação do presidente Xi Jinping, nós vamos ver quantas serão liberadas. Mas é um passo muito importante para a agropecuária brasileira. Representantes de Brasil e China assinaram ainda acordos que prevêem a abertura de linhas de crédito que podem somar mais de 10 bilhões de reais. Já neste sábado, último dia da visita a Pequim, o presidente Temer participa de um seminário de promoção de investimentos organizado pelo governo federal, quando devem ser assinados novos atos entre os dois países. Ao término da agenda, o presidente Temer falou aos jornalistas sobre os compromissos na visita de Estado à China e comentou os resultados positivos de crescimento da economia brasileira. O Brasil está crescendo, está se recuperando. Vocês viram os 720 mil empregos nesses 9, 90 dias, né? Também revelação de que o Brasil está melhorando. E nós todos estamos impressionadíssimos com o interesse da China pelo Brasil. Quem assistiu aos eventos de hoje, a reunião que tivemos com o presidente do Conselho Consultivo, com o presidente, o primeiro-ministro, e agora com o presidente Xi Jinping, verificou a dimensão extraordinária que a China dá ao nosso país. E os comentários vários nestas reuniões que tivemos foram exatamente a respeito da recuperação que o Brasil está tendo. Portanto, a China e o mundo acreditam no Brasil. Na segunda etapa da viagem à China, o presidente vai participar da cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os detalhes você acompanha ao longo da nossa programação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou hoje nas redes sociais sobre o bom resultado do produto interno bruto, o PIB, que registrou crescimento de 0,2% no último trimestre. De acordo com o ministro, o resultado do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, mostra que o Brasil está saindo da recessão e no caminho da recuperação, impulsionado pela agricultura, pela recuperação da indústria e pelo aumento no consumo das famílias. Vamos ouvir o ministro. O que nós vemos hoje é uma linha de ação da economia brasileira onde fica claro que aquilo que muitos tinham dúvidas se a economia brasileira estava de fato voltando a crescer ou não. Está voltando a crescer. Ontem houve a queda do desemprego divulgada, um aumento do número de pessoas empregadas no país e hoje a divulgação do crescimento da economia, do crescimento do consumo das famílias, do crescimento do investimento em máquinas e equipamentos pela indústria. Portanto, nós estamos no caminho certo. E durante os próximos meses, cada vez mais, a população vai poder sentir, de fato, que está havendo um aumento do emprego, que está havendo um aumento da atividade econômica e o padrão de vida devagar vai aumentar. Democratizar o acesso ao ensino superior. Essa é a meta de programas como o Prouni e o Fies. E de acordo com dados do Inep, o cenário nas universidades tem mudado nos últimos anos como resultado de políticas públicas de inclusão de estudantes de famílias de baixa renda. Mais de 61% dos estudantes que participaram da edição do Enad em 2016 são os primeiros da família com acesso à educação superior. Quem conta pra gente é o repórter Ney Pereira. Quase 200 mil universitários que estavam concluindo os cursos nas áreas de saúde e ciências agrícolas fizeram um exame nacional de desempenho de estudantes no ano passado. Por meio do teste aplicado aos alunos, o Inep avaliou 4.300 cursos de quase mil instituições de ensino superior de todo o país. Os dados do Enad mostram que os estudantes de famílias com renda mais baixa estão tendo acesso ao ensino superior. Metade dos alunos que fizeram o exame no ano passado tem renda familiar de até três salários mínimos, o que equivale hoje a cerca de R$ 2.800. Programas do governo federal como Universidade para Todos, Prouni e Financiamento Estudantil, o FIES, tem um peso importante no acesso dos mais pobres à universidade. Mais de 36% dos alunos avaliados foram beneficiados por essas políticas. Nós apresentamos esse dado em termos percentuais do uso das políticas afirmativas e também do uso de bolsas e financiamento. Elas são observáveis também com a análise dos dados dos concluintes avaliados neste ano. A minha experiência com o Prouni é maravilhosa porque a partir desse programa eu tive a oportunidade de realizar o meu sonho, de cursar uma graduação. Cerca de 20% dos estudantes que fizeram o Enad em 2016 ingressaram no ensino superior por meio de políticas de inclusão social. Desse total, 35% foi por ter estudado em escolas públicas, 30% por critérios de renda e 10% por cotas raciais. Eu acho que elas são bastante significativas. Ano a ano elas estão aumentando e que precisam aumentar ainda mais. Você vê o número ainda insuficiente de pretos no ensino superior. Eu acho que todas as medidas tendem a ser reformuladas. A maior parte dos cursos avaliados ficaram com nota 3, considerada mediana, na escala que vai de 1 a 5. Cursos mal avaliados precisam fazer algumas readequações. O descredenciamento é o ato fidal, é a medida mais dura que existe em relação aos atos regulatórios, né? E aos efeitos regulatórios. Mas o curso deixa de ser reconhecido, passa-se por um termo de ajustamento de conduta. Existem várias outras maneiras que podem afetar as instituições de ensino que, porventura, não tenham bons indicadores. Esta edição termina aqui. Uma boa noite e continue com a gente na NBR. A TV do Governo Federal. Aqui, com a gente na NBR. Anjos para a Vila Federal. Tchau! E aí